Olá, meninos naticos! Hoje o vídeo é de resenha de um machado que eu achei no dia que eu fui fazer comprinhas Pois é, não é comprinhas de cremezinho, de cremes de cabelo não, fazer compra mesmo do mês, tá? Fui pro mercado Ai, o que foi que eu achei no mercado de interessante? Eu achei esse produtinho aqui, esse kit, tá? Desmaia Fios, esse kitzinho aqui e resolvi testar pra vocês Ela é da empresa Laís Cosméticos, nunca vi falar nessa empresa Pelo que eu olhei futucano aqui, ela é baiana, 75, é feira de Santana Ela é baiana, tá? Nunca vi falar Pra fazer o que? É achado, é achado E a gente fez resenha aí, né? Pra vocês Mas antes da gente falar um pouco mais do que eu achei desse kit de hidratação de esmaia fio Vamos lá para o passo a passo Desculpa a iluminação, mas eu tentei gravar no banheiro, tá? Mostrando eu usando shampoo, condicionador e hidratação Então, vamos pro vídeo Música Est-ce que você não esquece? On irá dormir este noite, oublier os tracas On irá se promener lá-bas, ou tu voudras Oh la la la, viens dançar avec moi Oh la la la, tout prédit ou contrai moi Tout ce que tu voudras, je te fais là pour toi Viens dançar avec moi Pas besoin de beaucoup pour être heureux La plus belle tu resteras, je me ferai beau pour toi Depuis quelque temps déjà, je ne tiens plus loin de toi Mais moi je vois ce que tu ne vois pas Là où tu n'auras plus de peine Là où tu deviendras sereine Oh la la la, viens dancer avec moi Oh la la la, tout prédit ou contrai moi Tout ce que tu voudras, je te fais là pour toi Et non c'est avec moi Oh la la la, tout prédit ou contrai moi E vocês me viram aí né? Quase pelada? Quase, tá? Quase, quase Quase, quase o espelho bote que não era para mostrar Neste nível Ai, tá com a soma E hoje eu vim toda maquiadinha, toda bonitinha Dessa vez eu acertei o tom da base Sem me estressar Essa aqui é da Ruby Rose E em breve vai ter resenha dela Porque eu fiz uma enquete no Instagram Qual base vocês queriam resenha primeiro Entre a Mary Kay, tá? E a da Ruby Rose E vocês escolheram a Ruby Rose Então em breve vai ter resenha pra vocês aí Em breve, assim que eu ajeitar aqui minha penteadeira A gente faz resenha de base E eu faço esta maquiagem pra vocês, tá? Mas eu vou falar de ler, ler E falar do que devemos falar Que é esta hidratação Desmaia-fio, tá? Se eu não me engano E eu espero que não esteja enganada Antes que... Deixa eu falar Eu comprei isso aqui no Centro-Sul, tá? Fica na calçada Eu fiz mercado no Centro-Sul Então eu comprei lá no Centro-Sul E eu acho que o shampoo Foi R$ 9,90 E o condicionador que foi R$ 10,00 E a hidratação Se eu não me engano Eu acho que foi R$ 13,00 Ou foi R$ 12,00, tá? Desse kit Bem baratinho BBB Porque aqui eu só mostro produtos BBBs Pra vocês, tá? Às vezes rola uns mascarinhos assim, né? Mas a gente é mais BBB Vamos lá Ah, esse aqui é o condicionador Ele fala que ele é anti-volume Hashtag Feito com muito amor S2 Ele é anti-volume Liberado Pra vocês que tenham as técnicas de low-pull Não low, não nu Ele é liberado, tá? E ele é desmaia-fios Cabelos ressecados com frizz Aqui não, queridinha Desmaia todos os tipos de cabelos Todos os tipos de cabelos Preciso já Quero Pontas durbas, sumiu Maciez e brilho Tratamento de babosa Que salva a sua vida Eu amo babosa Sem sulfatos Petrolatos Silicones Insolúveis Tresis Amiel Uso diário Já gostei de querer Uso diário, né? Esse aqui também Falando em uma coisa É o shampoo, tá? Shampoo E condicionador E é da marca Laís Cosméticos Gente, eu procurei na internet Essa marca aqui Eu não achei Vou continuar procurando Porque eu quero saber onde é essa fábrica Eu fiquei curiosa Eu já vi que é 7,5 E 7,5, se eu não me engano É Feira de Santana Tá? Pelo DDD Eu já sei que a marca é Baiana Então Eu pensei até que era Laís Cosméticos A menina que vende cosméticos Aqui em Salvador Mas não é não, tá? É outra empresa Vamos lá falar da hidratação Porque enrola, enrola, enrola Ela fala aqui que ela é Antivolume Efeito com muito amor S2 Liberada Desmai as fios Hidratação profunda Ela fala que ela Dá maciez e brilho É... Tratamento de babosa Que salva a sua vida Também fala que ela é sem sulfato Retro... Retro... Ips... Recapitulando aqui Petrolatos e silicones insolúveis Ela contém 500 gramas e também é uso diário, tá? Gente, ela é liberada E é para todos os tipos de cabelo Não importa se você tem ENE nesses fios, tá? Usar É hidratação Tá ficando... Eu já falei aqui em outros vídeos Tá ficando uma coisa chata Este negócio de... Pode usar? Que usa, ENE? Pode usar, gente? É hidratação Tá chato isso? Essas meninas botaram uma política agora em relação ao ENE Que nunca teve nessa vida Que pode, não pode, pode, não pode Afemaria Dá paciência A coisa que eu não tenho Viu? Vamos voltar para o assunto Máscara de hidratação Desmaia-fios LAIS Possui uma formulação A base de ingredientes Altamente condicionantes e emolientes Possui ação imediata Antivolume e frizz Amaciando os fios Deixando-os controlados Macios E com brilho A linha capilar Desmaia-fios LAIS Restaura os fios Agredidos pela química E ações climáticas Hidratando profundamente Nutre e condiciona Instantaneamente Tá? O modo de uso Você vai lavar com shampoo Tirar todo o excesso de água do cabelo Como vocês viram aí E passar a hidratação Mexa, mexa E ela não diz aqui o tempo de pausa Ela fala aqui para deixar alguns minutinhos Geralmente, como vocês viram aí no vídeo Quando eu faço a hidratação No banho Eu deixo Três minutinhos Quando eu Quero deixar um pouco Mais tempo Eu deixo de 15 A 20 minutos Tá? E dessa ação no banho Gente, para quem não tem tempo É a melhor dica Tá? Então não venha para aqui Novamente Bancar a palhaça E dizer que eu não tenho tempo Você não toma banho não, né? Mas uma vez Vou perguntar Se você não toma banho O que foi que eu achei dessa máscara? O shampoo Vocês viram que eu lavei o meu cabelo Duas vezes com shampoo Porque o bichinho estava bem sujo Tá? Mas ele é um shampoo Que não ressecou meus fios Já ganhou ponto comigo Porque eu gosto muito de shampoos Que não resseca os fios Tá? Então eu lavei o meu cabelo Duas vezes E para vir passar a hidratação A hidratação A hidratação branca Bem consistente E ela tem um cheirinho assim De bala De queimado Um queimado de unitutifute Cheirinho bem gostosinho E ela é bem resistente E eu achei que ela é Uma hidratação Oleosa Essa foi a sensação Que eu senti Uma hidratação bem oleosa E Desembaraçante Tá? Eu deixei agir no máximo Uns 3 minutos E logo no enxave Eu já senti A diferença dos fios Foi tanta Que eu fiquei pensando Se eu ia ou não Passar o condicionador Mas como a resenha aqui Foi completa Tá? Eu passei o condicionador Então Já o condicionador Eu não achei Que ele é tão hidratante assim Mas Não ressecou os fios Eu só Não senti Que ele é tão hidratante assim E ele não espalha Tanto Tanto assim Eu tive que Essa zoadinha que saiu aí Foi o seu lado do namorado Tá? Ele Eu perdi totalmente o raciocínio Tá? Não hidrata tanto assim Como eu pensei Mas gostei do resultado Depois Deixei o cabelo secar natural Tá? E depois eu vim Dei umas batidinhas com a prancha E coloquei na touca Olha o brilho que tá o cabelo O cabelo tá bem brilhoso Bem brilhoso mesmo Bem soltinho Não tá o cabelo pesado E O cabelo tá Sedoso Sabe? Tá um cabelo Aveludado Quando você O toque dele Tá aveludado Eu gostei Muito Do resultado E realmente Ele é Antivolume Ele diminuiu bastante O O volume Dos meus fios Gostei desse Laís Tá? E a gata Tá aprontando aqui E Como eu falei Foi um achado Tá? Eu comprei no supermercado Não sei se vocês vão achar esse kit Em qualquer loja De cosméticos Tá? É um pouco complicado Às vezes eu quero trazer Para a frustreca Às vezes eu quero trazer Algumas coisas pra vocês Mas aí a minha pergunta Ah, Lili Não achei na minha cidade Como eu já falei Foi um achado Tá? Eu nunca tinha visto Desse hidratação Desmaia Fios Dessa marca Aqui nas lojas Que eu compro Os meus produtos E fiquei Encantada Com ela Gostei bastante Eu não testei ainda Ela deixando mais tempo Só por 3 minutinhos E gostei Ela faz No meu cabelo Ela serviu mais Como uma nutrição Do que Como uma hidratação Eu senti O cabelo Não ficou Ressecado Ficou bem Nutrido mesmo E esse brilho Maravilhoso Que ela deixou Nos fios Olha isso Olha isso Olha isso Bebeu Tá? Então é isso meninas Resenha pra vocês Completa do Kit Desmaia Fios Da Lais Cosméticos Tá? E se você gostou Desse vídeo Compartilhe E a gata lá Prontão Compartilhe Ative o sininho Vê se o sininho Tá ativado Tá bom? Se inscreve no canal Dá like aí Tá? E assista o próximo vídeo Que vem a seguir Então é isso aí Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau